Quantas vezes a gente ama e percebe que só se engana Mas pela primeira vez eu não me enganei Hoje tudo parece um sonho, mas você teve medo de acreditar E se enganar outra vez E esse medo te levou embora, mas não há nada pra você lá fora Esse amor não vai te deixar e você vai ver, vai acreditar Um amor de verdade não tem despedida E volta pra minha vida E deixa esse medo e venha o que vier Eu não vou desgrudar de você Um amor de verdade não tem despedida E volta pra minha vida E deixa esse medo e venha o que vier Eu não vou desgrudar de você Esse medo te levou embora, mas não há nada pra você lá fora Esse amor não vai te deixar e você vai ver, vai acreditar Um amor de verdade não tem despedida E volta pra minha vida E deixa esse medo e venha o que vier Eu não vou desgrudar de você Um amor de verdade não tem despedida Um amor de verdade não tem despedida E volta pra minha vida E deixa esse medo e venha o que vier Eu não vou desgrudar de você 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 Eu não vou desgrudar de você